Muito obrigada Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O projeto de resolução que hoje apresentamos é muito simples e creio que entendível por todas as Sras. e Srs. Deputados. O que nós aqui vimos propor é que se torne obrigatório o envio por correio registado e com aviso de recepção de todas as convocatórias e comunicações que possam colocar em causa o pagamento de prestações sociais aos beneficiários. Sabemos que são muitos e muitas desempregadas e desempregados que por dificuldade até dos CTTs, que em muitas regiões, devido às alterações do serviço de correios, que em muitas regiões passou de ser diária para ser uma ou duas vezes por semana. Sabemos que muitas e muitos destes beneficiários têm perdido os seus subsídios por falta de receber a notificação enviada pelos Centros de Emprego e pelos Serviços da Segurança Social. E por isso mesmo torna-se obrigatória uma maior celeridade nesta situação. Os desempregados e desempregadas, os beneficiários do subsídio social de desemprego, os beneficiários do rendimento social de inserção, têm direitos, poucos, deveres bastante apertados. São muitas e muitos que, por força da condição de recursos que este Governo alterou, perderam, como bem sabem, estes subsídios. Acresce a esta situação a obrigatoriedade de presença para que estas prestações tenham continuidade. Ora, como já disse, muitas e muitos beneficiários destas prestações não recebem as notificações, não há qualquer averiguação do porquê dessa circunstância e basta que não se apresentem no dia aos serviços para que as prestações lhes sejam cortadas. E por isso mesmo trazemos à discussão uma alteração de procedimentos. Não estamos aqui a produzir maiores encargos, mas um procedimento administrativo que é mais transparente e mais célebre.